lateral aqui na polia, né? Galera, eu vejo vocês fazendo na academia assim, colocando a polia lá em cima, o braço na diagonal, aí às vezes você acaba sentindo mais aqui o seu ombro, traz o braço pra dentro, né? Parecendo, sei lá, que tá fazendo uma queda de braço. Vamos ajustar esse aqui pra você trabalhar as duas inserções do seu bíceps, trabalha ele de uma forma mais alongada, né? Você vai fazer o seguinte, você vai descer a polia até a altura do seu ombro. No meu caso aqui, ó, essa é a altura que tá do meu ombro, certo? Polia tá na altura do meu ombro, correto? É o que você vai fazer quando for fazer esse movimento. Aí sim, segura firme, dá um passo pro lado, deixa alinhado o seu braço, o cotovelo e o ombro, e aí você vai fazer a movimentação lá que vai tá escrita no seu treino. Recomendo aqui que você trabalhe cerca de 12 a 15 repetições de uma forma bem controlada, apertando bem o seu bíceps, ó, e segurando a volta durante o movimento, né? Sentindo realmente o pump nessa região, dando um tempo de tensão bacana nesse músculo pra deixar o seu braço muito mais bonito. Então faz esse ajuste aí pequenininho, faz esse ajuste hoje mesmo no seu treino, depois você vem aqui e me conta como foi. Fechado? Tamo junto, bora pra cima aí!